Olá, meus amores! Voltei, tá vendo? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas capinhas, que eu sou apaixonada por capinhas, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu já postei falando das minhas capinhas, só que foi do Zenfone 5. E agora eu estou com o iPhone 6 e eu vou mostrar um pouquinho das minhas capinhas pra vocês. Então, a grande maioria delas eu ganhei de uma lojinha que me ajuda, assim, com capinhas, acessórios pro meu celular, que é a bendita capa. Eu vou deixar o Instagram delas aqui pra vocês irem lá seguir e conhecer, que os produtos são maravilhosos. Então, se eu comprei foi só, acho que uma, né? Mas o resto é tudo pra mim. Obrigada, meninas! Então, por enquanto, é porque eu ia trocar de celular, então eu não investi tanto em capinhas, mas eu tenho uma quantitadizinha legal. Então, vamos logo pra esse vídeo não ficar longo demais. Essa aqui foi elas que me deram. Ela tem esse negocinho aqui, essas letras em inglês, ela é bem fininha. Fica maravilhoso, um celular pra chegar gostosinho de pegar, ficar bem arrumado. Eu amo essa capinha rosinha, minha cara, né? Essa aqui é o meu xodó, que é de mandala. É linda! Foi elas também que me deram da lojinha. Aqui tem uns... Um detalhezinho, né? Pra não ficar escorregando a capinha, né? Ela é linda de silicone, mas naquele silicone... Olha aí, é durinho ele, não é aquele silicone mole. Porque os materiais delas são muito bons, de muito boa qualidade. Essa aqui, acho que foi a única que eu peguei de outro lugar. Foi lá da labearia do meu marido, que ele botou umas coisinhas pra vender. Aí, eu peguei lá. Essa aqui, eu tenho uns estrais. É todo estrais aqui do lado. Bem perua, do jeito que eu amo. Foi aparente, né? É simples, mas é bem arrumada ela também. Eu amo. Já foram três, viu? Vai contando aí. Tem essa aqui, que eu ganhei de minha cunhada, que também foi de lá da Bendita Capa. Eu ganhei de Amigo Secreto. Aí, ó, toda de glitter. Bem perua. Bem perua ela. Tem de Flamengo, Sul, bem verão assim. É linda essa capinha. Eu amo. Tem essa aqui, que eu peguei com elas lá também. Que tem a borda toda rosa. Esse pocket foi por fora. Aí, é muito legal ela pra segurar também. Ficar mostrando a maçãzinha do iPhone. Eu amo. Bem linda ela. Bem durinha, ó. Bem... Com... Bem resistente, né? Na verdade. Opa! Essa aqui, da Minnie. Também foi de lá das meninas. E... Essa aqui da Minnie. Ó, tem uma bonequinha aqui na frente. E tem uma bonequinha aqui atrás. Fica bem lindinha, né? Bem fofinha. Eu amei. Elas me deram de presente também, né? E por último, não menos importante, essa aqui. Ó. Ela já vem com um pocket. Maravilhoso. O material é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tenho certeza que se vocês comprarem lá qualquer acessório, meu cabo é de lá. No meu carregador. É... A maioria das minhas coisas, acessórios que eu tenho, foi de lá. Então, sempre tem novidades. Tem caixinha de música. Tem várias coisas. Então, vale a pena vocês irem lá no Instagram delas. Mais uma vez, eu vou deixar aqui. Bendita a capa. Então, vai lá. Ó. Então, essas são minhas capinhas. Eu acho... Não sei se vou investir mais em capinhas. Porque, né, meu amor? Tem fralda pra comprar. Tem algumas coisinhas. Mas... Quem sabe, né? Por enquanto, eu não vou trocar de celular tão cedo agora. Mas acho que eu vou comprar algumas capinhas. E quem sabe terá parte 2. Se você gostou, clica em gostei, se inscreve no canal, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!